Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu fiquei sabendo de uma notícia e corri aqui para o site para confirmar isso. Com certeza, alguns de vocês já devem ter visto, né? Porque essa notícia é fresquinha e está todo mundo comentando. Infelizmente, não é uma notícia boa para os brasileiros. A partir de hoje, 19 de novembro de 2022, a PF, a Polícia Federal, divulgou a suspensão da entrega de passaportes alegando não ter verba orçamentária o suficiente. E sabendo dessa informação, eu não poderia deixar de vir aqui trazer para vocês. E eu estou aqui direto no site da PF, já vou mostrar para vocês, e eu vou ler exatamente o que está ali. Estou aqui direto no site da Polícia e vou ler exatamente o que está aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, vamos lá. Confecção de passaportes será suspensa a partir desse sábado, hoje, né? Que eu já falei a data, 19 de novembro de 2022. E aqui diz o seguinte. A Polícia Federal informa que está suspensa a confecção de novas cadernetas de passaporte a partir das zero horas desse sábado, 19 de 11. A medida decorre da insuficiência de orçamento destinado a atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem. Diz ainda. O agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuarão funcionando normalmente. No entanto, não há previsão para a entrega do passaporte solicitado enquanto não for normalizada a situação. Usuários atendidos nos postos de emissão até o dia 18 de 11, que foi ontem, receberão seus passaportes normalmente. Informa-se ainda que os demais serviços prestados pela PF não serão afetados. A Polícia Federal acompanha atentamente a situação junto ao governo federal para o restabelecimento completo do serviço. Isso é muito preocupante porque eles estão tirando o direito constitucional da pessoa ir e vir. Isso acaba frustrando o sonho e o planejamento de muita gente que estava ali guardando dinheiro para ir para outros países, tanto para Portugal como para outros países, tanto para viajar também. Inclusive ontem falou uma pessoa que segue, um seguidor meu lá no Instagram, estava conversando comigo e falou que ia pedir o passaporte agora semana que vem. Aí chega hoje e vem essa notícia, então é complicado. E justamente agora que Portugal aprovou essa lei do vício para trabalho e tem muita gente vindo para cá, tem muita gente se planejando, inclusive essa pessoa que eu falei para vocês agora há pouco, que falou comigo no Instagram, estava dentro desse número de pessoas que estão se planejando para imigrar, para vir para Portugal, só numa semana 50 mil pessoas deram entrada nesse visto. E agora, com certeza, muitas delas não têm um passaporte ainda. E com certeza também, certamente não estão felizes com essa notícia. E um dos motivos que me fez gravar esse vídeo foi me colocar no lugar dessas pessoas, nessas milhares de pessoas que estão passando por isso, muitas delas até largar o emprego. Tem muita gente que conversa comigo no Instagram, tanto seguidores inscritos meus aqui do YouTube, quanto seguidores lá do Instagram vão, conversam comigo, pedem informação, sempre estou ajudando com o que eu sei. E acabam dividindo o planejamento deles comigo e isso me choca. Não é uma notícia boa, porém necessária. E se você conhece alguém que esteja se planejando para sair do país que não tem o passaporte ainda, ajude ela compartilhando esse vídeo, compartilhando essa informação, com certeza vai ser muito útil. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Não esqueça de deixar um like aqui, é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para outras pessoas e muito mais pessoas saber dessa informação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever também. Aqui a gente fala de viagens, mas também traz aqui notícias e informações que também é útil para vocês. Então já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não esqueça de deixar o seu like. E muito obrigada e até o próximo vídeo.